Um problema que eu tive há muito tempo, que é... Eu voava um avião bem velhinho do Aeroclube do Ceará, bem velhinho mesmo, mas que tinha condições de voar. E após a decolagem, naquele dia, uns três minutos depois da decolagem, eu notei um ruído estranho vindo de trás do meu assento. Eu procurei, procurei, e acreditem em vocês, quando eu vi, era um rato. O rato estava roendo uma das conexões super importantes do avião, ia me colocar numa situação delicadíssima. Eu pensei, eu acho que eu vou voltar para me livrar do meu incômodo e perigoso passageirinho, mas eu pensei na hora, eu vou voar cada vez mais alto, ele vai morrer sufocado, quer ver? Eu fui subindo, subindo, o barulho foi diminuindo, diminuindo, e se acabou. Eu fiz um dos mais arrojados e bonitos voos da minha vida. Moral da história, lição, se você se sentir ameaçado, voe cada vez mais alto. Se alguém tentar te destruir por inveja, injustiça, voe cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque os injustos, invejosos, são iguais aos ratos, não resistem a grandes altitudes. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz, feito um balão.